Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Primeiro livro de crônica dos reis de Israel, no capítulo 29. Primeira crônica, capítulo de número 29. Nós iremos ler três versículos, meus amados irmãos. Iremos ler o versículo de número 11, o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Já está no telão. Vamos então fazer a leitura, meus amados irmãos. Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Senhor Deus, Pai querido, gratos somos a ti. Mais uma oportunidade, a tua igreja reúne. E o Senhor nos concede de podermos celebrarmos mais uma vez a ceia do Senhor. E nós estamos reunidos, ó Deus, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, que é de te adorar, de te louvar, de render-lhe graças e adoração nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Continua falando com a tua igreja, continua falando conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.